Não sei, não sei quando será que o Jesus vai voltar pra levar-me pro céu Mas estou, estou morrendo Nasco, sua promessa Sketchendeu certo onde eu e e O céu, o céu, não é um sonho Mãe, Jesus sinto a mão realmente, sim, sim Quando tudo me dá, eu me levar ao céu pra mudar com o rei Que é campo de trás, campo de rir Na daia, na daia, na daia Virei, virei, subi pra mar Vem, aleluia, mais alto que as fontes e os astros também Sim, aleluia, o céu é distante Vem, aleluia, mais alto que as fontes e os astros também Pois o anso serei muito perto para mim Pois o anso serei muito perto para mim Amém 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 Amém